Música Você sabe qual é a diferença entre toxina butolínica e preenchimento? Pois é, nós estamos aqui com o Dr. Tadeu Martins, direto da Mesoclínica, para falarmos sobre isso, sobre esses dois procedimentos que nos rejuvenescem muito, não é, doutor? É, quando está precisando, realmente funciona. Nem olha para mim de que eu estou com o meu vencido. O Dr. Tadeu me diz uma coisa, as pessoas costumam confundir o preenchimento com a toxina, não é? Quando os dois se complementam, não é, no tratamento. É, eu, eu, frequentemente, eu avalio pessoas que já começam com a defesa, já vem aqui. Como assim? É, é, o paciente diz, olha, doutor, eu só não quero aqueles, aqueles botox que deixam todo mundo com os berço grandes, com as bochechas, com as bochechas, com as bochechas grandes. Então, assim, são dois erros cometidos nessa, nessa afirmação de que não quer a toxina butolínica, é, porque, para não ficar com os lábios excessivamente grandes ou as maçãs excessivamente grandes. Primeiro que a toxina butolínica, é, a função dela não é preencher. Não é preencher. É, preencher, entende. Então, a gente, os perigos, o que a gente faz, os perigos, o que a gente faz, os perigos, o que a gente faz? não ficaria uma saliência, porque é um líquido que não é denso, ele só paralisa, ele é como água, então ele não dá volume, toxina botolínica, que o nome, o nome, eu diria assim, o nome fantasia é botox, na verdade botox é uma marca, foi a primeira marca que apareceu, ela se presta para paralisar músculos, para evitar que rugas de expressão produzidas pelo movimento muscular apareçam, e que de tanto fazer o movimento de enruga, desenruga, enruga, desenruga, termina marcando definitivamente a região, a região que tem esse processo, tem pessoas que não tem esse processo, eu vou dar um exemplo, já que vocês estão olhando para mim, eu vou dar um exemplo em mim, eu não faço rugas aqui na lateral, nem quando eu sorrio, nem quando eu choro, mas isso é resultado do botox é genético? Eu não faço, eu não faço botox aqui, é porque a minha musculatura aqui, não traciona a pele a ponto de fazer a ruga, agora na testa, agora eu estou sem, sem toxina, já está vencido aí uns dois meses, eu faço rugas nessa região aqui, e faço rugas nessa região aqui, agora aqui eu não faço, então eu só faço toxina botolínica na minha testa, e aí quando eu faço ela fica esticadinha assim, por quê? Porque o músculo perde a força e ele não faz a contração. E isso previne, por exemplo, tu recomenda a pessoa começar a fazer toxina botolínica antes de formar um vinco, para não formar a ruga? Exato, porque às vezes tu vê uma... Dá para ser preventivo, então. Eu vejo a minha filha, por exemplo, eu tenho 17 anos, e ela já herdou da mãe dela, a mãe dela fazia a testa, ficava toda apressadinha, já bem jovem, e a Antônia herdou da mãe, e ela já quando sorri, quando já faz rugas, então eu já estou querendo fazer toxina botolínica dela aos 17 anos, para quê? Para que aquele enruga, desenruga não fique fincado, porque depois de fazer o vinco definitivo, só tira com o peeling, e tem que ser o peeling profundo. Pelinho de fenol. Exatamente. Que é feito aqui. Que é feito aqui. Bom, então assim, agora vamos para a segunda parte. Vamos para a segunda parte. O resto da afirmação daquela paciente que chegou aqui e disse que não quer fazer toxina botolínica, porque vai ficar com os lábios inchados, porque vai ficar com as bochechas grandes. Isto que ela me citou é um trabalho mal feito. Claro. De preenchimento. De preenchimento. De preenchimentos maravilhosos. Depende de quem aplica. Depende de que material estou aplicando. É que nem o carro, o cara que vive batendo, que vive tirando fininho, que vive subindo na calçada. E eu vou dizer que a Mercedes dele, ou que a BMW dele, ou que o Audi dele é ruim porque ele sobe na calçada. Não, o problema é de quem está atrás do volante. E no caso do preenchimento, também o mérito ou o problema é quem está atrás da cilindra, quem está atrás do aplicador. O preenchimento é um excelente método, mas um excelente método mesmo para tirar sucos mais profundos. Ou para reparar defeitos que a gente traz junto. Por exemplo, uma pessoa que nasce por questões genéticas e não tem queixo. Vou citar dois músicos. O Noel Rosa, lá do passado, que eu não conheci, e o... eu não me lembro o nome dele, o cara do... o que era do sambor. Ah, não sei. Também não tem queixo. Se a gente colocasse preenchimento naquele queixo, tanto no Noel Rosa, como no cantor do ex-sambor, eles ficariam muito mais bonitos. Claro, porque tu dá um equilíbrio. Porque eu estou dando equilíbrio, exatamente, a harmonização da face. Qualquer pessoa que não tenha queixo é mais feia do que poderia ser, ou é menos bonito do que poderia ser. Às vezes uma mulher lindíssima, ou um homem muito bonito, não tem queixo, não tem a beleza, não tem... Ou então criar uma mandíbula, preenchimento, né? Ou preencher aqui a região de ângulo mandibular. Claro. Se tu abrir uma revista de modelos mais bonitos do mundo... Todos têm. Todos têm, dois traços. O queixo é proimidente e a mandíbula é desenhada. E daqui da ponta do queixo até o ângulo da mandíbula nós temos uma linha reta. Então o preenchedor serve, seja para corrigir alguma coisa que a pessoa não tenha, ou para embelezar. Ou para embelezar. Mas não para enfeiar. Mas não para enfeiar. Se for para enfeiar, tem que ser um mal profissional para enfeiar. Por exemplo, há pessoas que, pela idade, ou pela falta de exercício, ou pela genética, perdem toda a maçã do rosto. Perdem a maçã e ficam com a cara chupada. É, fica feio. Tu coloca um pouquinho ali, tu dá um toque para aquela fisionomia. Então, para que serve? Bem nessa região do blush. Exatamente. A gente, inclusive, procura fazer um pouquinho aqui e um pouquinho que vai até aqui para dar o contorno do zigomático. Aqui é o zigoma, que é onde as mulheres passam o blush para salientar essa região para ficar mais bonita. Com certeza. Então, se tu já tem aquilo formado, vai ter que ser feito por quem sabe. Com certeza. Não pode ser feito por quem não sabe. Bom, gente, as novidades estão todas aí, mas vamos usá-las a nosso favor, não é, doutor? Procurando profissionais capacitados, onde a gente conhece o trabalho, que tem um nome bom no mercado. E nós falamos hoje, direto aqui da Mesoclínica, e estamos com o doutor Tadeu Martins. Semana que vem a gente volta com ele.